Música Ela é Tieti Ela é repórter Dá pra marcar forte sem perder a ternura ou tem que chegar logo dando o cartão de visita? Tem mesmo aquele agarra-agarra, como é que é? Dá uma puveladinha aqui O cabelo atrapalha? Você tem alguma preparação especial lá antes do jogo? Ela é durona! Música Qual é a manha pra marcar? Como é que é essa marcação homem-homem? O que é mais importante? Um cara que é muito habilidoso, um cara que tem uma agilidade boa, você não pode dar espaço pra ele Dá pra dar uma desconcentrada ali no cara, fazendo um... Isso, dá um currãozinho, um chutão por baixo, alguma coisa, mas tudo de leve Você vai ter que ser um pouco malandro também e saber puxar na hora certa pro árbitro não vê, né? Pra não cometer um pênalti ou cometer uma falta perigosa Durão, Mariana Durão, a zagueira Como é que eu faço? Dá pra ser um pequeno grande zagueiro? Mas você tá um pouquinho na posição errada Pô, isso acabou comigo, né? Obrigada Ih, mas já teve casos, né? Tipo, de zagueiros pequenos e competentes Você acha que é meio ingrato essa coisa? Às vezes tem isso, né? Que você fica lá na zaga ralando ou como volante Aí, seguinte, quando fazem gol, você nunca é exaltado Agora, quando também o time leva, acabou, né? É difícil isso? É uma posição um pouquinho injusta, eu não faço gol Mas não tem como eu fazer gol, é difícil, é difícil eu chegar na área adversária Porque eu sou o cara, o volante é aquele cara que tem que mais destruir jogada, né? E passar pros meias, pros atacantes, pra fazer os gols Valeu, Mariana! Arrasta! Valeu! Pô, cara, tô morta! Deixa o fogo, valeu jogar de zagueiro ali? Cara, valeu, né? Esse treino é cruel pra caramba, porque dois contra um, tem que tá com um olho aqui, outro ali, impedir o gol Consegui ali no final, acho que tem que ter raça, né? Tipo, já tava no gás no final, mas fui com tudo, consegui tirar aquela bola ali no chão Não tá 100%, mas tamo caminhando Pô, cara! Pô, cara! Alô minha galera, preste atenção Reboleche a nova sensação Reboleche 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 Obrigado.